A essência da paixão. A essência da paixão. É a razão do que eu sei. Vai, vai. É tudo solitário. Sonhar sem cada tempo. Sente o meu rei da relação. Te amar e se amar. O fogo está em meu rei da relação. O meu rei da relação. A essência da paixão. É a razão do que eu sei. Vem você esse eu sei. O seu próprio aboção do meu rei. A essência da paixão. É a razão do que eu sei. Vem você a senhora que eu sei. Vem você o meu rei da relação. A essência da paixão. é isso aí se inscreve no canal deixa aquele like compartilha o vídeo pessoal abaixo do vídeo tem um link esse link é o link do nosso curso clica nesse link se você tiver alguma dúvida vai lá no instagram do sessão do cavaco que ele tá aí pra dar tudo suporte que você precisa beleza um forte abraço até mais